Bom, agora nós vamos fazer um blues que fez parte da trilha, ou faz parte da trilha do filme O Espresso da Meia-Noite, uma música do George Marauder. E vamos lá, Camila. É, eu vou ficar aqui pra ficar bonito. Vamos lá. Amém. 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 E aí, I got the blues. Eu got the mozles and blues, blues. Música 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 Música